Eu sei Talvez eu tinha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar O teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fiz comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia Derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença Diz que alguém Que só te engara Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Vem comigo Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia Derramei por te querer Por te amar E vai sentir E vai sentir A dor de diferença Diz que alguém Que só te engara Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fiz comigo Vem comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia Derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor de diferença Diz que alguém Que só te engara Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama